Uou, 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 uou É que o flow é muito foda, sabe que a plateia curte É que hoje eu tô tipo um Eminem, matando um jarrole Bagulho é louco, nesse game eu faço azule Cê sabe mano, que sozinha ninguém curte Porque cê até tenta mano, mas não é eficaz Você é um bosta e seu corpo aqui jaz Porque cê sabe meu mano, vai dar pra trás Que Guilherme chega na sua frente E você já retrai meu mano, porque eu chego faz rimar bem Engatilhada, uma flipada bem bolada Que veio do meio do nada pra acertar a sua cara E você morre porque a batalha é de rima E hoje você tá sem sorte mano Mas cê sabe que agora hoje é sete e aposenta Você é um bosta mano, então nem sei Uou, 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 uou Cês tão morto porra Vem com a energia gurizada Vão pra cima e vai Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Cê falou que ninguém curte minha rima Cê não entendeu o quesito da obra prima Eu faço freestyle, tô sempre pra evoluir Minha rima não é pra curtir Minha rima é pra sentir Cê sente no coração e absorve o conteúdo Porque você não absorve e não fala com tudo Eu faço freestyle, sempre no conceito Cê quer stipular porque seu pau é lucro Cê cala a boca e mantém o seu respeito Uou, uou, uou Porque a gente viva, pra bosta do seu tipo, criticar com voz ativa Porque você não quieta, você tá ligado no consenso Seu 30 segundos é pura perda de tempo Você tentou adivinhar, mas na parada Você melhor adivinhar as penas de boca fechada Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Você sabe, mano, que agora eu sou um problema Quando eu chego, você já sai de cena Você manda manter respeito, mano, mas respeito é pra quem tem E eu não te respeito, pra mim você não é ninguém, mano Então cala sua boca, que eu desmiscosta Você tá ligado? Eu não ligo, mas você é boca bosta Meu mano, aqui agora eu já mando nessa resposta Você é muito ruim, pra você eu rimo de cota, mano Porque você sabe, você não me atinge Eu sou o topo da pirâmide, você é só uma sphing Então cala sua boca, mano, você não é MC falando em sphing Eu lembrei que você só finge, você sabe, meu mano Que rimando aqui não manda bem Você tá com a peita da ocle e eu vim com a cota, ficou bem Ó rapaziada, paparulho pra batalha Ó, vocês não querem terceiro, viu, vocês tão fico morto Terceiro! Ele tá votando certo Terceiro! 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 Vocês parecem aquela criança que toma bronca e faz certo Depois não tomam ver com a cota Terceiro! Vamos pra votação aí Por ordem de termo, o barulho, quem gostou mais das irmãs do G7? Boa! Meet! Boa! Meet! Boa! G7! Boa! Meet classificado para a próxima fase Terceiro! É pra deixar pra gente